Agora nós vamos mostrar um projeto muito bacana, um projeto desenvolvido pela equipe do SAMU de Três Lagoas, é o Samuzinho. O Samuzinho ensina primeiros socorros às crianças em escolas municipais da cidade de Três Lagoas. Um projeto que estava paralisado por conta da pandemia, que volta ativa e que ensina as crianças também o cuidado para que não passem trote no SAMU. Isso é importante, você começa desde os pequenininhos, incentivando e isso vai passando de geração em geração. Então, um projeto muito bacana, eu fui lá e você vai conferir comigo esse lado muito bacana de atendimento do SAMU. Roda lá! Conscientização através de brincadeiras. Este é o objetivo do projeto Samuzinho, criado pela equipe médica do SAMU de Três Lagoas. Alunos do ensino fundamental de escolas municipais aprendem com atividades lúdicas, dinâmicas e dramatizações os prejuízos que os trotes causam ao serviço de atendimento móvel de urgência. E são ensinados também como e quando usar o serviço de urgência e emergência do SAMU. Paralisado por conta da pandemia, o projeto voltou a ser realizado este ano nas escolas de Três Lagoas. O lançamento ocorreu na quarta-feira, na Escola Municipal Professora Eufrosina Pinto. O coordenador médico do SAMU de Três Lagoas, Rodrigo Freitas, conta que a principal função do projeto, além da conscientização, é estreitar os laços entre o SAMU e as crianças e assim ensinar o meio correto para o acionamento da equipe de atendimento. O projeto Samuzinho é um projeto que ele vem para mostrar para as crianças do município qual é a real função do SAMU. Serviço de atendimento de urgência e emergência e para, consequentemente, diminuir a quantidade de trotes que vem acontecendo. Com isso faz com que muitas vezes nós deslocamos um recurso, uma ambulância para um trote e deixando assim de atender uma pessoa que poderia estar em uma situação grave. Então a gente procura buscar essa explicação para as crianças para fazer com que eles entendam melhor qual é a função quando ligar para o SAMU e fazendo com que elas divulguem isso nas casas dela, para os amigos, diminuindo assim essa quantidade de trote e, consequentemente, aprendendo e entendendo para que serve e como funciona o SAMU. Segundo ele, a criança, neste caso, transmite o que aprendeu com o projeto, passa para outras e, assim, auxilia no trabalho do SAMU, diminuindo os índices de trotes no município. Criança é um meio de difundir essas informações também. Com certeza, ela sempre comenta com os colegas, com os familiares, com o pai, com a mãe, com amigos, primos. E, consequentemente, a gente começa a espalhar para o município e divulgar para toda a família qual é a real função do SAMU e como que a gente atua num quadro de urgência e emergência. O projeto tem dois anos e, desde a sua criação, tem ajudado na conscientização das crianças. Aqui, elas aprendem brincando a importância do trabalho realizado pelo SAMU em Três Lagoas. A pequena Tauane participou da palestra e conta o que aprendeu. Tauane, o que você aprendeu hoje aqui? Aprendi que a gente nunca deve fazer trote quando alguém está mesmo passando mal e que a gente sempre tem que lembrar que nunca deve fazer as coisas erradas no trote. Você acha que o trabalho do SAMU é importante? Sim. Segundo a professora Márcia Mara, além dos alunos, os educadores também aprendem a lidar com situações de emergências que podem acontecer dentro da sala de aula. É muito importante porque a gente consegue repassar com mais segurança a importância do SAMU. Muitas informações nós também não sabemos passar. E junto com alunos, nós aprendemos para que sejam multiplicadores. Tanto nós, professores, como as crianças, para os familiares também. Ou seja, em uma futura ocorrência dentro da sala, os professores também já sabem como agir, né? Sim, sabem como agir, sabem como procurar, sabem como informar, né? Dando detalhes, né? Para que essa ocorrência seja feita com mais precisão. O Ministério da Saúde garante aos municípios que o desenvolvimento do projeto é a melhor forma de redução dos trotes e ajuda a diminuir os gastos que o serviço tem. Os cuidados para não passar trote e só ligar a hora que precisar do SAMU. Porque senão, se você ligar enquanto você não está precisando, outra pessoa vai precisar e não vai ter o atendimento, né? Sim. Sim.